Cheia de penas Que este jeito, o jeito de te crer tanto De assentar as tres comadres da sarandillera Para ir ao Santo Andrés, a sarandilla andares, a sarandilla e Para fazer uma merenda da sarandillera E de um barrio todas tres, a sarandilla andares, a sarandilla e Quando o canal era um rio Quando o estanque era o mar e navegar Era jogar com o vento Era uma sonrisa de tempo Ficando feliz de país em país Entre a escola e minha casa Eu quero che tanto Terra do meu bae Quero as tuas ribeiras Que me faz lembrar Os teus olhos tristes Que tan me chorar Me aguanto para um futuro Engel de esperança Soñando com os placeres De os que agora estou privada Se a vidrar a que me queres Por elas caio nada E uma briga Uma briga ou mentira Que conheciera a dicha mais alta Solamente comentá-lo Como deixei tu lá meu cara Irina se deciba A mulher que conhece Porteando de encima a sua filha Fa tempo que van plegar Dende o suyo país Os veigo todos os dias per astir Sempre os veigo marchar Entra o centro comercial Regirando unas potas de basura E com una llei que ets la que mana No pots pas fer el que et dona la gana Has d'obeir si la multa mana Encara que et sembli una animalada Ho puc tenir tot Però no tinc res Sóc un simples Palfar si te perds No és tan genial o no Ser un geni com cal No és tan genial o no Ser un geni com cal Vejozma finestro Ja un abcelon Tutulone canto Cantos a canção Se canto que cante Cantos a canção Cantos a canção Cantos a canção Cantos a canção Que tal a leu Deu Eu digo, hey, hey, vamos ao invés de hoje E vamos ao compartilhar E vamos ao s'amuser Comece a ouvir o teu coração Escute a sua credência, escute o seu consejo Ouvre-te os olhos e ouvre os olhos Tem de coisas a fazer e não é parecido Quando você quer os fazer todos juntos O mensagem é simples Tem de confiança em você L'air se parla de ton que E tudo o resto vem Du mineur, t'es l'compagne fidèle Y'a rien qu'à virta un fameux yeux D'un chevon, de l'fosse, t'incrime rappel De l'jour, j'gazouille de chez vous les yeux D'un chevon, t'es peu de chez femme D'un chevon, un homme, tu n'fouais mi peur Bane au contraire, mille preu, mais j't'aime Je ne souai ri, tu mets de l'jouer au tche Nos estampires et dinos petites patreilles Qu'à nos genoux, qu'on d'os y cessent Nos comprimirons, on est polandistreille Et trai les ordres, il n'y qu'il a pipo d'or Nos terepnites, pas nos amants de riches Les hommes sains yeux, qu'à nos bidets le nom Qu'à nos amants et dinos petites patreilles Qu'à nos amants et dinos petites patreilles Qu'à nos amants et dinos petites patreilles Un homme qui l'a me qui m'oua, l'ai apprécié m'oua Il mon ai sempla mai, no l'uperfait Le vent a un ding vieux Il dit que j'taille pas ça Il faut voir tambel, mais un chardon s'te fournel Il dit qu'il faut plus, plus court Il dit qu'il faut plus, plus court Il dit bien, j'm'endor a si blanc qu'mantel Ch'a l'amour, ch'a l'a ce bel La n'ai vietume da son, ch'a z'ai m'deel Ch'auda la j'tua, ch'auda me bel La n'ai vietume da ce bel Z'ai amat, z'ai penat, z'ai suspirat L'u'sa l'chille, l'u'sa j'e L'u'sa n'y a cur E pur mai un glòu, c'e di pietat I sudei de campeonato, pieta de tudo Mas a hora é malgratada e desprezada E assim será sempre, até que o muro Não vê o meu tormento e o tricomforto Que desprezada botar-me em bracos de morte Dimmelo como você vai a não fermar mais Hoje você sabe o que fará Você tão pequena, você tão frágil Quante aventure que hai Se ci ripenso e mi invidia, mi fai Tu, tu, piccola Lulu Tu, 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 si simpatica tu Tu, tu, piccola Lulu Tu vedi sempre così come sei Lulu, Lulu, não crescerei mai La bella, la finestra, la bella, la finestra La bella, la finestra, la finestra La bella, la finestra, la bella, la finestra E domani, vedo me monti a ciascata nuncia Rivedo righi e messe estrense o que Vedo a lanterna a cavar la ziume Su un venue grande, ma me a tantra In questus sitin del sud e esbrana Due scapusciam calabissa E'ndo e'l tramuntelga mai pressa O ciancurtel per tagliar i stagion O perlomeno per facpa gira O inciratasi per me a fa pulver E parli mai perché fa troppo Una sera son andato a baiare E ti te ieri la sentada Tuoi occhi grandi come il mare Mi me bastava solo una limonada Capei longhi tutta a schina Proprio un angelo che me parevi C'è a bimbo miti mattina Tutte mosso, tutte steche con casa A gambaia zunera, a gambaiai cantare Per tutta la gente che le neude a cattare e sincone A gambaia zunera, a gambaiai cantare Per tutta la gente che le neude a cattare e sincone Bisogna ne fare un rige sementa Viglant per quel particolare A gambaia zunera, a gambaiai cantare Per tutta la gente che le neude a cattare e sincone O borsiga mea, ti do la mia mano Colma ispirenze e pronta a suminare Centomila spighe da caccia neurano O borsiga mea, te la lasa Mi incantano le selle, do i anche gime Guerrieri di vetra, il lumeo sogna Sotturna de musa da vale mio rime O borsiga mea, te la lasa Sotturna de musa da cattare e sincone Sotturna de musa da cattare e sincone Sotturna de musa da cattare e sincone In cattare e sincone In cattare e sincone Coros de sotturna de musa da cattare e sincone Sotturna de musa da cattare e sincone Sotturna de musa da cattare e sincone D'un casparola si petta un tesoro Cattare e posa le trombi suono Passa fanfare e sona marcia reale Passan i bersaglieri odri culore Vedenni odri culore nazionale Ognuno senta a patria di un tuo cuore Tutti vogliono e corrono Sbattano forti in mano E sai chi sono? Sono i soldati e rimane Arrivarono le navi Tante navi a Palermo Le pirate sbarcaro Con le facce d'inverno Ne rupperon lo sole, lo sole Arrivarono le oscuro Che scuro Sicilia chiangi Sentata son la lona E barbi al mondo vai Parindreio Totti zuras longa se vola longa La tuolos me o signor Passa e despoj di strega In sta nostra tiza I pegari se brosa In te lobe mare Uli susse, aće, aće, aša, muša, prije zvonez Česke, lepo, černje, kebre, dupa, jelja, bez Priči o kurnu odni Kada šapino zazvoni Kaži potu zazvoni Zvončari, diđe je CAžtāţi volnčari A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL